Olá pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Léo Mendes falando e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gente, vocês desculpem se a minha voz estivesse estranha que a alergia me pegou esses dias, sabe? Então pessoal, hoje eu vim aqui pra responder mais uma tag e dessa vez eu vou responder a tag 7 pecados literários. Obviamente ninguém me taguiu pra responder essa tag, mas novamente, e daí né? Eu vou responder mesmo assim, ninguém é obrigado a esperar pelos outros, e se eu quero, eu faço, não é? E de começar eu vou pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal pra ajudar a me divulgar, ative o sininho pra você ficar sempre atento a toda vez que eu postar um vídeo, se você gosta de tags, livros, filmes e etc. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos também, beleza? Então, bora logo começar. Beleza? Primeira pergunta, avareza. Qual é o livro mais caro e qual é o livro mais barato da sua estante? O livro mais caro que eu tenho é A Dança da Morte, do Stephen King. Você pode entender por que ele é tão caro por esse tamanho, né? Já não basta ser do King, que os livros do King são sempre caros. Eu, na época, eu paguei, se não me engano, foi R$57,00. Só foi R$59,00 nesse livro. Muito caro, sim, mas valeu muito a pena, porque eu amei muito esse livro. E o livro mais barato da minha estante é A Maldição de Horrendo, que é até então o último livro que eu comprei. Ele foi R$7,00, bem baratinho. É um dos livros favoritos da minha infância. E é isso, né? Segunda pergunta, Ira, um autor com quem você mantém uma relação de amor e ódio? Olha, gente, nessa daqui eu vou colocar o Stephen King, que todo mundo sabe. É um dos meus autores favoritos da vida. É um dos três autores que eu mais amo. E realmente, gente, a relação que eu mantenho com o King é uma relação de amor e ódio. Porque, às vezes, ou eu amo o que ele escreve, ou eu odeio. Eu amo a escrita do King. O King tem uma escrita bem detalhista, uma escrita bem crua, uma escrita assim... Ele constrói muito bem personagens. Ele sabe fazer a gente entrar na mente dos personagens que ele cria. E isso é o que eu amo na escrita dele. Mas, às vezes, ele também me irrita muito. Primeiro porque, às vezes, essa escrita muito detalhista deixa a história muito arrastada e muito lenta. E uma coisa que o King faz muito e que eu odeio é que é aqueles livros que ficam transitando de passado, presente, passado, presente. Detesto livros escritos assim, gente. Sem falar que o King, como vocês sabem, é o rei dos finais ruins, né? Às vezes, ele escreve uma história fantástica e nos entrega um final bem pobre. E isso me irrita muito. Então, realmente, Stephen King é um autor com quem eu mantenho uma relação de amor e ódio. Terceira pergunta. Gula. Um livro que você devorou sem vergonha alguma? Assim, gente, foi um pouco difícil escolher essa categoria. Eu não me lembro exatamente algum livro que eu tenha devorado, assim, de uma vez. Mas eu vou colocar aqui o... Sob a Redoma do Stephen King. Stephen King de novo, né? Esse livro eu tenho um carinho mega especial por ele. Primeiro porque ele foi o meu primeiro calhamaço. Ele foi o primeiro livro do King que eu li sem ter assistido a adaptação antes. E eu amei a experiência. É um dos melhores livros que eu já li. Ele tem 950 páginas. Foi o primeiro livro realmente grande que eu preguei pra ler. E eu li ele em 15 dias, se não me engano. Ou foram 10? Foram 15 dias eu li ele. Ou seja, praticamente devorei. Eu sei que pra algumas pessoas isso pode parecer um pouco... Dias demais pra um livro desse tamanho. Pra algumas pessoas parece realmente que eu li muito rápido. Mas eu... Na minha opinião eu devorei ele, considerando a época que eu peguei ele pra ler. Quarta pergunta. Preguiça. Qual livro você tem negligenciado devido a preguiça? Eu poderia colocar a It e a coisa do Stephen King aqui. Mas pra não ficar só o Stephen King nesse vídeo... Eu vou colocar aqui o livro que precisamos falar sobre o Kevin. Que é um livro que tá na minha wishlist já faz um tempinho. É um livro que todo e qualquer booktuber que eu acompanho elogia muito esse livro. É um livro muito aclamado. E justamente por isso eu tenho curiosidade de ler ele. Mas assim, dá uma preguicinha de pegar ele. Porque ele é um calhamacinho, né? Tem mais de 600 páginas. E eu tenho lá um certo receio, né? Digamos que eu tenha lá minhas dúvidas que esse livro pode ser tão incrível assim pra mim, né? Mas eu vou dar uma chance pra ele logo mais. Se você já leu esse livro, deixa aí nos comentários o que você acha dele, né? Pra me dar uma animada, pra me dar uma iniciativa de pegar ele pra ler, beleza? Perguntinha. Cinco. Orgulho. Qual livro você tem mais orgulho de ter lido? Aqui eu não vou colocar um livro. Eu vou colocar umas HQs que são As Lendas do Universo de Si, Os Novos Titãs. Porque eu tenho esses quatro volumes aqui. Um, dois, três e quatro. Que estão sendo relançados pela editora Panini. Eu já garanti o quinto volume na pré-venda. Tô só esperando ser enviado. E por que eu tenho tanto orgulho de ter lido isso, gente? Eu amo muito Jovens Titãs. Eu amo a DC Comics. Desde a infância, os Jovens Titãs são meu time de heróis favoritos. Eu já acompanhei basicamente todas as formas que eles já foram adaptados. Já acompanhei os desenhos, já acompanhei os filmes, a série. E esse ano, finalmente, eu tive o prazer de ler as HQs. Eu finalmente consegui conhecer meus heróis favoritos na sua forma original. Que foram os quadrinhos de George Pérez e Mark Wolfman. E, gente, eu não preciso dizer o quanto eu amo esses HQs. E o quanto eu estou orgulhoso de ter conferido eles. Porque eu me sinto um fã raiz. Eu me sinto um fã de verdade desse incrível time de heróis que são os Novos Titãs. Pergunta seis. Luxúria. Que atributos você acha atraentes em personagens femininos e masculinos? Bom, gente, deixa eu ver como é que eu posso explicar. O que eu acho atraente em personagens masculinos é simplesmente personagens masculinos bastante humanos. Eu gosto de personagens masculinos que, assim, não banquem aquilo de Eu sou homem, eu sou forte, eu não choro, eu sou valentão. Não. Eu gosto de personagens masculinos que sejam, assim, bastante humanos. Que tenham sentimentos. Que a gente consiga sentir que eles são sensíveis. Que a gente sente que eles se emocionam. Que eles são capazes de chorar. Eles têm sentimentos profundos. Eu gosto de personagens masculinos com isso. Porque eu me identifico muito com personagens masculinos, assim. Personagens femininos, o que eu mais gosto, com certeza, são personagens femininos empoderados. Personagens femininos que têm personalidade. Personagens femininos que têm força, vontade. Que são fortes, inteligentes. Que não dependem de ninguém pra fazer o que querem. Que quebram tabus. Que são ícone. Enfim, vocês entenderam, né? É isso que eu amo em livros. Esse tipo de personagem feminino. E pergunta 7, inveja. Qual livro você gostaria de ganhar de presente? E o livro que eu gostaria muito, muito de ganhar de presente, com certeza, é Novembro de 63, do Stephen King de novo. Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Esse livro é, com certeza, um dos mais elogiados livros do King. Muita gente ama esse livro. E eu quero muito, muito ler ele. Mas ele tá sempre com um preço mega absurdo. E eu queria muito que alguém me desse ele de presente. Porque eu quero muito ler esse livro, gente. Eu tô há muitos meses querendo comprar esse livro, gente. Mas o preço nunca favorece. Então, se alguém tiver vendo esse vídeo aí, por favor, me dê esse livro de presente. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra sempre me acompanhar. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de livros, que gostam de filmes, que gostam de tags e tudo mais. Na descrição eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais pra quem quiser me seguir. Meus Instagrams, minha página de Facebook e meu Scooby. Pra vocês sempre poderem acompanhar tudo que eu ando lendo, beleza? Então foi isso, galera. Valeu. Falou.